São 6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, caso intrigante na região. Na área rural de uma cidade do leste mineiro, um bebê com menos de um ano e meio e o pai dele foram atingidos por disparos de arma de fogo. Fala então que partiu para cima da mulher na tentativa de esfaqueá-la, fugiu da capital mineira, mas foi encontrado e preso. Onde? Em Governador Valadares. O céu desabou na maior cidade do leste mineiro. Foram quase 100 milímetros de chuva em menos de uma hora. Mas em meio a esse caos, o MG Record tem uma história que merece ser contada. E daqui a pouco, no Vale do Aço, Tigre encara a Pantera no primeiro duelo da repescagem. O dramático Triangular da Morte. Vai rolar aqui no estádio Ipatingão, primeiro jogo do Triangular da Morte entre Ipatinga e Democrata. Torcida única, tudo acertado pelo Ministério Público, Polícia Militar e Federação Mineira de Futebol. Você acompanha esses e outros destaques agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record. MG Record.